Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 29 de outubro. Ele é totalmente desejável. Seja-lhe agradável a minha meditação. O meu amado é o mais distinguido entre 10 mil. 30 de outubro. Pedra angular, eleita e preciosa. E aquele que nele crê, não será envergonhado. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Tudo tenho como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e considero-as como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E aí 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 E aí